Uma noveleta de deixar qualquer um maluco Amor, quero fazer um eco e eco É o que, Garibaldo? O que que tu tá falando? Poxa, tira a bira Já tem seis meses que tu me nega fogo E você tá toda bebezuda, hein? Ô, Garibaldo, agora eu tô bebezuda pra você Você insiste em fazer cocô na sala, já falei... Quer saber, legal? Você também não tá de todo ruim, não, Garibaldo Bota esse peru pra fora aí Segura essa mariola Que isso? Garibaldo, explica o que é esse cabelo de chapinha na tua glande Garibaldo, eu vou arrancar essa tua piroquinha fora Ai, meu piruzinho Somente por amor A gente põe a mão A gente põe a mão A gente põe a mão E a gente põe a mão A gente põe a mão Obrigado.